Bom dia, bom dia, tudo bom? Aqui tá um frio lascado aqui, meu Deus. Gente, tá muito frio. Mas bora vender, né? Olha o alho, alho graúdo selecionado. Olha o alho, olha o alho. Mas meu amor, tá todo mundo bem? Tudo mundo bem, e você meu amor, tá bem? Então tá bom, meu amor. Que é um ótimo domingo, tá? Fica com Deus. Beijo. Olha o alho. Graúdo selecionado. Ana Maria, colorau, pimenta do reino, tempero baiano, chimichurri, Edu Guedes, páprica defumada, aqui tem de tudo pouco, meus irmãos. Vamos trabalhar, né? Correr atrás dos nossos sonhos e objetivos. Bora vender alho, bora vender depêro, bora vender. Tenha um ótimo domingo, tá bom? Fiquem com Deus. Tá novos do raro. 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 Obrigado.